Salve galera do canal Felipe Toys. O negócio é o seguinte galera, meta de 400 mil inscritos, 400 mil inscritos. Muita gente está assistindo, eu vi cara, tem mais de 200, 300 mil pessoas. Olha, vocês só deixaram 100 likes, é para deixar 100 mil likes para fazer um vídeo Roblox. Ou, 100 mil likes nesse vídeo, o Felipe Toys vai fazer um vídeo Roblox. Eu vejo que vocês assistem o canal e não se inscreve. E se você deixar também 1000 likes, eu também vou fazer um vídeo a fazer um vídeo, só que vai ter que sacar notícias. Pessoal, então se inscreva no canal agora, ative o sininho nesse momento. E hoje pessoal, não sei se vocês viram aí, o Leozão cara, não sei de que forma cara, o alemão perdeu a foto da crush. Vem cá. Não sei de que forma o alemão perdeu a foto da crush, o Leozão cara. O Leozão está ameaçando, o Leozão está ameaçando de lançar a foto da crush de Felipe Toys lá no Instagram dele. E hoje galera, eu vim aqui como um bom soldado ao lado de Felipe Toys para poder recuperar, não é nem placa cara. Não vou nem pedir placa para vir recuperar a foto da crush de Felipe Toys, que eu não quero essa exposição. Então galera, por favor, meta de 10 mil likes nesse vídeo. Para agora, clica no like, fechou? Deixa o seu comentário aí. Galera, meta de 10 mil likes nesse vídeo aí. E eu vou estar indo ali na casa do Leozão, vou estar tentando convencer ele de todas as formas, todas as maneiras. Não pode convencer, se ele não convencer vai tomar uma crushada. Não Felipe Toys, não pode usar violência, tem que levar e tacar foda a sua crush e ele pode soltar, liberar no Instagram a qualquer momento. Mas se ele não cantar vai e olha. Não, você não pode fazer isso aí Felipe Toys, agora é hora de trabalhar com a cabeça, trabalhar com a inteligência. A gente não pode trabalhar dessa forma. E pessoal, eu tenho até uma estratégia aqui, uma estratégia infalível, certo? A placa eu não consegui recuperar. Mas isso que eu vou estar fazendo hoje, eu estarei sim conseguindo convencer o Leozão a devolver a foto da crush do Felipe Toys. Mas professor, eu sou mais bom em tecna de batalha que inteligente. Deixa a gente fazer um desafio você contra ele valendo a foto da crush. Galera, deixa aí ó, hashtag foto da crush, certo? Se vocês quiserem um desafio do Felipe Toys vs o Leozão valendo essa foto. Pessoal, vou usar todas as minhas estratégias, todas as minhas, vamos dizer, as minhas artimanhas, certo? Para tentar convencer o Leozão a entregar a foto da crush, certo? Galera, olha, eu vou insistir, hoje eu não saio daqui. Eu não vou sair daqui sem essa foto, certo? Não vou sair daqui sem essa foto, não vou usar a violência. Sou um rapaz, uma pessoa digna, honesta. Mas eu vou fazer de todas as formas para tentar conseguir recuperar a foto da crush do Felipe Toys. Felipe Toys, você está preocupado com essa situação, Felipe Toys? Ah, isso aí você vai virar um índio, Felipe Toys? Vamos ver, hein? Vai, dança. Um, dois, três e... E aí, Felipe Toys. Galera, então vamos lá, o Thomas está filmando aqui. Eu vou estar indo lá. O alemão, né, que foi picado por uma cobra, galera, está em recuperação. Depois a gente vai estar indo lá na casa dele lá, fazendo a vizinha, levando alguma coisa para ele lá para ver como é que ele está, né? Dar aquela retribuição. E galera, é isso aí, certo? Vou estar indo agora lá no portão do Leozão, vou estar chamando ele e tentando convencer ele numa volta. Vamos lá, Vitória. Você pode ir tomar. Tem isso aqui. Olheu! Não, eu não vou fazer isso aí. Isso aí é invasão de privacidade. Ele não pode divulgar uma coisa que não é dele. É, já faz quatro meses que ele não dá a placa. Não, ele não pode fazer isso aí. Não pode. Mas não é questão da placa gratuita. A gente está pensando no suporte aí. Ai! Vai soltar o cachorro para cima da gente de novo? A Brava está presa. Isso aí é... Olha, cara, eu não vim aqui hoje por causa de placa. Certo? Hoje o motivo, a razão, as circunstâncias que Deus está aqui não é placa. Hoje eu vim conversar com você. Flipptois, chega até um pouquinho. Não é nem... Olha, vou deixar até o Flipptois de lado. Hoje é papo de homem. Entendeu? Michu, cara. Eu com você aqui. Lá vem. Certo? Não, cara, eu não estou aqui para pedir placa. Começa a falar a coisa. Entendeu? Milagre. Olha o termo de dar para a chuva. Menino, a menina é criança, entendeu? A menina também. Olha, para mim é uma falta de ética. Esse negócio é fato. Você vai divulgar no seu Instagram, cara. Isso aí é a invasão de privacidade da pessoa. Olha, pera aí. Entendeu? Mas por que você aceitou o alemão fazer isso? Eu aceitei não, hein? Eu aceitei não. O alemão, sem falar nada para mim, chamou você porque ele estava por aqui. Você ganhou do cara, hein? Ganhou mesmo? Você humilhou do cara no futebol, hein? De quem que eu não ganho? Eu quero saber quem é que foi que deu. Felipe Toys, não. Sem violência, sem jogos mortais aqui. Certo? Eu quero saber quem é que foi que passou essa foto para o alemão, cara. Você não vai tirar a copa dessa foto aí, não. A coisa tem que ver com ele. Felipe Toys, tem cachorro bravo aí. Entendeu? Mas é a branquinha, a branquinha, a lancinha, a preta que é a brava. Não, o Leozão não vai sortar a cachorra para cima de não. O negócio é o seguinte, Leozão. Para ser bem direto com você, cara. Para ser bem direto com você, a gente diz, ah, você já está com a placa dele aí. Ou, cara, eu com 500 reais aqui no bolso aqui, entendeu? Eu te dou 500 reais, você me dá uma foto, você fica com a placa aí e não acaba essa história, cara. Eu não posso aceitar manipulação nenhuma. Olha, aumenta para 70 mil. Não, Felipe Toys, calma que eu estou negociando com Leozão. Eu nunca aceitei suborno nenhum, manipulação nenhuma. Leozão, isso não é suborno, isso é compra. E o outro? Compra é uma coisa. Suborno é quando, tipo assim, eu pago um dinheiro para você para você fazer uma coisa assim ilegal. Entendeu? Isso é suborno. Mas por que você não foi reclamar com o Alemão antes? Oh, porque não deu tempo, cara. Ele me chamou lá, ô, Maicão, eu quero que você faça um vídeo aqui, eu desafio o Leozão. Que dia lá ele ganhou no mínimo contra um, mas no braço de ferro, na embaixadinha eu sou maior que ele. Ele achou que ia te destruir, cara. Você deixou ele apostar, olha. Olha, eu deixei não, o cara é maior de 18 anos, hein. Você quer o quê? Eu vou proibir o cara. Você vai oferecer dinheiro por ele antes disso? Eu não sabia, cara. Eu não sabia. Mas você... Não, eu não sabia, Leozão. Pra mim ele ia ganhar do C, cara. Eu tava confiando no Alemão. O Alemão falou pra mim que tinha treinado embaixadinha com o Falcão, cara. Ele falou pra mim, cara. Eu treinei embaixadinha com o Falcão. Você vê que o Alemão, cara, é mentiroso. Pô, cara. É, mas o do jacaré lá você viu, né? O jacaré era mentira. Da serpente, cara. Da sucuri eu vi, é verdade. Agora, do jacaré era mentira e as histórias que ele jogou na Alemanha, que o Falcão namorou a irmã dele. Ó, cara, você fala isso aí na cara do cara. Eu falo. Chamei lá que eu falo na cara dele. O cara tá recuperando da cobra lá. Inclusive, eu tenho que levar um presente pro cara lá pra ver como é que o cara tá. Tem que visitar o próximo. Mas você não falou que não ia duvidar de mais ninguém? Então, tá duvidando? Você falou que não ia duvidar mais do Alemão, cara. Não, o C duvidou de mim. Eu não duvidei de nada. Depois da sucuri que ele falou, eu não duvidei mais não. Mas que ele é mentiroso, ele é mentiroso. Não, cara. Mas você tá mudando de assunto aqui, cara. Você tá falando das histórias do Alemão. O negócio é o seguinte, cara. Vai lá dentro. Pega. Traz aqui. Eu te passo o valor. Acabou a história. Você vai assistir a sessão da tarde aí. Assistir Netflix. O que você quiser de boa. Eu não vou te vender a foto. Pelo menos não lança no Instagram, não, cara. Faz isso aí, não, cara. Já tá salvo no Store lá. É só postar. Faz isso aí, cara. Faz isso aí, não. Eu só não postei ainda porque comecei a ganhar seguidor agora. Tô ganhando bastante seguidor. Você tá usando. Quer dizer que você tá usando a foto de terceiro. O mundo é dos espertos. Entendeu? Eu não divulguei foto nenhuma pra ganhar seguidor. Isso pra mim não me seguir. Eu divulguei foto de alguém. Se eu divulguei, você pode me denunciar lá. O negócio é o seguinte, cara. Vou te dar. Vou te dar mil contos. Mil contos você compra com pacote de seguidor. Não, 70 mil. 70 mil. Você vai no Facebook, grupo Facebook? Não, moleque. Com mil contos você vai conseguir com 2 mil, cara. Você vê os moleques que mandam ameaçada pra mim. Fala, Leozão, seu teu fã. Leozão joga muito. Isso que eu quero comprar um pacote de seguidor. Mas tem como fazer isso aí, Leozão. Vai chegar e vai ter 5 mil seguidor, cara. Olha que maravilha. Que beleza. Coisa boa, cara. Eu quero os moleques que me seguem por gostar de mim mesmo. Olha, Leozão. É mil reais, cara. O quê? Período de Corona, cara. Ou mil reais, cara. Dá pra você fazer um churrasco. Dá pra você comprar pizza. Mil reais. É dia de troco, cara. Leozão, então o negócio é o seguinte, cara. Eu tô aposentado, vou desaposentar. Eu e você num contra um, cara. 10 minutos corrido. Não, 10 minutos corrido, Leozão. Eu vou desaposentar, cara. Olha aqui. Você escolhe o lugar, a hora, o dia, do jeito que você quer. Olha aqui. Quanto tempo pra que você aposentou? Aposentei o último jogo aquele teu lá que você ganhou de mim, lá. 3x0 lá, cara. Champions League 3x0 nele. Fora as ameaças. Mas que lá eu tava cansado, cara. Eu te aposentei. Foi 3x1. Não foi 3x0, não. 3x1. Se você não ouvir, quiser procurar lá, não consegue o jogo. Eu te aposentei. Com gol roubado, né? Eu te aposentei. Com gol roubado. Então, eu vou desaposentar. Não, eu... Eu vou desaposentar. Eu já ganhei um monte de vez. Não cagasse de novo, não, mano. Ah, cara. Você não quer ganhar do produtor? Eu já ganhei um monte de vez. Eu e você num contra você tá com medo? Já cansei de ganhar. Sabe o quê? Pra mim, você tá com medo. Você tá com medo. Você tá com medo. Qual foi a última vez que você ganhou de mim? Tá com medo de me desafiar, cara. Qual foi a última vez que você ganhou de mim? Ah, nem lembro. Vixe, faz tempo, hein? Já ganhou uma vez de mim, não? Não lembro. Mas você não tem a primeira vez, hein? Não, mas eu tô bem. Tô tranquilo. Já ganhei um monte de vez. Ó, agora já pensou? Tipo assim, aí o Barcelona vai lá ganhar do Real Madrid. Aí o Barcelona vai falar, não, não vou jogar mais com o Real Madrid, não. Porque não ganhou o award. Vamos permanecer assim. Mas você acha que o Real Madrid vai tentar jogar contra um time da Série B do Espanhol? A toa? Não, porque você tá me chamando de Série B do Espanhol? Pra pior, pra pior. Ó, você sabe que comigo é só tapa, cara. É só tapa, 3x0 fora as ameaças. Ah, isso aí faz parte da vida, cara. Isso aí faz parte da vida. Nem sempre a gente ganha, cara. Tem o chance da derrota também. Se você arrumar um desafiador a minha altura, um pouquinho superior, eu aceito desafio. Agora, se você quer me desafiar por você, o que que é? Tenha dó. Ô, Leozão. Não, não vou achar. 2 mil reais, ó. Não, sério. Se eu perder pra você, eu te dou 2 mil reais, certo? Eu deixo. Mas se você ganhar, você leva os 2 mil reais e fica a foto, cara. É dinheiro de troco. Ô, Leozão. Dinheiro é o primeiro problema. Eu sou empresário. Eu sou empresário. Ó, você quer saber de uma coisa? Eu tô com dó de ensino de saco. Vou pegar a foto, peraí. Aí, galera. Falei pra vocês. Falei que hoje... Falei que hoje eu resolvi esse problema, cara. Entendeu? E aí, ó. Convença o Leozão. Convença o Leozão, cara. Vai devolver a foto da crush de Flip Toys. Entendeu? É isso aí, Leozão. A gente pode parabenizar você, cara. Chega aí, Vitória. Um momento de felicidade pra nós aqui no canal. Um momento de felicidade pra nós aqui no canal. Ó, galera. A foto tá aqui. Vou pegar a foto. Ô, não, 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 Leozão. Você vai mostrar... Não, 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 Leozão. Ô, dá aqui, cara. Dá a foto aqui, Leozão. Ô, Leozão. Dá a foto aqui, cara. Ô, Leozão. Ô, dá a foto aqui, cara. Não, você não vai mostrar. Desliga o seu. Desliga o seu, ó. Não, eu não vou mostrar não. Vou mostrar a foto. Ô, devolve aí. É que no meu... Aqui, você fica mexendo o saco. Eu divulgar no meu Instagram lá. Posso estar aí lá. Vai lá, me segue lá, Leofon. Não, não vai seguir não. Segue ele não, cara. Segue ele não. Se chegar... Eu tô com 1.300 seguidores. Se chegar 1.600... Não, Leozão. Não faz ser não. Eu vou postar. Ô, eu te passo 300 seguidores, cara. Então vai lá, começa a me seguir. Eu passo 300 seguidores pra você. Eu quero assim. Mas se eu passar, eu divulgar a foto então. Não, não. Para com você. Se eu chegar em 1.600... Se eu chegar em 1.600... Então me segue lá, Leofon. Isso é ameaça, cara. Se aí você tá querendo manipular, cara. Não. Me segue se quiser. Eu não tô obrigando ninguém. Ô, por 1.600 seguidores, você vai revelar um segredo desse, cara. Quer a foto? Me segue. Ô, eu te dou 5 mil reais, Leozão. 5 mil reais. Não quero dinheiro não. 5 mil reais. Não, não quero dinheiro não. 5 mil reais. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Ele tá na razão dele. Ele tá na razão dele. Tira a mão dele. Mais alguma coisa? 10 mil reais. Eu não quero dinheiro. 10 mil reais. Eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. 10 mil dólares. O tanto de bem que você tem, eu tenho dobro, triplo. Eu não quero dinheiro não. Dá o clique. 10 mil, cara. Galera, vai no meu Instagram agora, lá que eu vou postar. Tchau. Não, não, não. 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 Obrigado.